Oi gente, pois é, voltei de novo com mais um Cozinha da Neia e o nosso prato de hoje vai ser pavê. Então, para você que está assistindo aí, então é pavê. Ah, mas eu quero agradecer aí as voluntárias da Agidev, lá do Ateliê Cri e Recri, que elas me deram esse lindo presente, é um tapa-bolo. E para quem quiser saber mais sobre essas meninas aí, sobre o trabalho delas, então procure ali no Facebook, a Agidev, tem fotos do trabalho delas. E também se você quiser mais informações, quiser saber como participar ou comprar um produto delas, então ligue aí no telefone 34363126. E gente, vocês lembram que na disputa do Lennon e da Lalla, eles comentaram que eles iam disputar o pavê. Então eles iam disputar uma receita aí que eu ia fazer, e quem ganhasse a disputa ia ganhar um pouquinho de pavê. É, e quem não assistiu, assista. E quem não assistiu, assista, compartilhe lá e se divirta aí também com a disputa de Lennon e Lalla. Convidada! E então, nós temos a nossa convidada e ela é muito linda, todo mundo adora ela, ela é uma graça, séria, séria pra caramba. Não fala quase nada. É a Lalla! É a Lalla! É a galera, gente, apresentar ela, sabe? Ah, porque ela está falando que já... Ah, já está me dando até dicas, uma pessoa linda, uma pessoa séria, uma pessoa que fala... Então, sou eu, meu Deus! Então, gente, a Lalla está de volta aqui no meu programa, e como eu falei pra vocês que eu ia gravar dois programas, mas eu não falei que a Lalla ia estar nos dois, porque senão vocês não iam assistir! Vocês iam falar, ah, a Lalla vai estar lá no secundário, então eu não vou assistir! Brincadeira! Olha aqui, só pra ter informação, querida! Todo mundo adora essa linda! Todo mundo assiste, todo mundo assiste Cozinha da Néia, porque eu participo, senão ninguém assiste! Quem assiste? Vamos lá, então, ingredientes! Então, vamos começar! Ingredientes! Os ingredientes são quatro caixinhas de pudim, de caramelo, que a Lalla escolheu, bolacha doce, pode ser de qualquer marca, a marca que você quiser, a marca da vaquinha, a vaquinha do seu dano, é bem bonitinho! Pra fazer o pudim, vai dois litros de leite, e mais meio litro de leite pra molhar as bolachas. Então, a gente vai começar a ir molhando as bolachas, né, Lalla? E pra vocês verem aqui, ó, Lennon tá soltando aí as imagens do pudim, então, nosso pudim está no fogo, ele está aqui, e a gente tá esperando ele ficar pronto, pra gente poder fazer o nosso fogo! Vocês não repararam ainda? Que tá tudo ansiado! Forma um L! Forma um L! Obrigada, Fátima Justen, pelo presente, amei! E já estou usando no meu programa. Quero agradecer a todos que assistiram o programa Cozinha da Néia, que foi pro ar. E olha aí quem enxergou o que estava dormindo. Durante dez minutos eu fiquei aqui mexendo, até ele levantar a fervura, aí depois que levantou a fervura, deu dois minutos, ó, eu vou desligar aqui porque já tá pronto, ó, o nosso pudim. Então, gente, a gente já preparou o pudim ali, e nós vamos agora molhar as bolachas, nós vamos molhar as bolachas, né, né, Lalla? Aí vamos fazer uma camada de bolacha, cuidado, vamos fazer uma camada de bolacha aqui, essa bolacha na minha turina. Bolacha na maria. A minha turina. Tchau. Pois é gente, aí quem quiser despejar de um modo mais prático, com a panela, pode despejar. A minha aqui não tem como porque ela é de porcelana e é quente. Então eu não vou aguentar a quentura dela aqui. Mas se fosse com uma panela normal de alumínio, aí eu faria. Tudo que tem que cortar, usar fogo, essas coisas assim, ou principalmente quando usar o que a minha tá fazendo aqui quente, ou quem tiver tipo uns 12 anos assim, um adulto tem que estar perto, que a minha mãe autoriza a fazer. Mas a minha mãe não autoriza, tem que ser os adultos fazendo isso. Que a criança pode se queimar, né, né? Isso é verdade. Pode se machucar. Então todo cuidado aí, criançado. Chame a mamãe, o papai, fala, mãe, tô com vontade de fazer um pavê aí. Um avô, avó? O avô, o tio, a titia. Então vamos lá. Agora a gente vai colocar a segunda camada de bolachas. E fica aí a dica da Lala, criançada aí, não mexer com coisa quente. Porque pode queimar a mão, pode acontecer algum acidente aí. Então sempre peça ajuda dos pais. Assista, curte e compartilhe todos os vídeos. E não esqueçam de nos ouvir lá na Rádio Conecte. Música Box. Segunda-feira das 17 horas às 20 horas. Terça e quinta das 12 horas às 14 horas. Horário de Brasília. De Brasília. De Brasília. Assista a Mami Rock toda segunda e quinta. Assista não, né? Ouça, né? É, ouça. Ouça a Mami Rock. É verdade. Ouça a Mami Rock toda segunda e quinta a partir das nove da manhã. Horário de Brasília. Um beijão aí para o pessoal de Portugal, Angola. Um beijo para todos do Brasil. Ó, você manda um beijo para mim. Que a boca. Então eu vou dar um beijo também para a Lala. Música E aqui nós vamos fazer mais uma camada de pudim. Música Música Ai, também tem louça escura com o pai, da neta, que corta na cara. E o... E o tipo da água, né? Isso. Assistam lá, curte e compartilhe. Essas aí tentam roubar, assim, sabe? Fazendo cosquinha no meu pai. Você acha que eu não vi o vídeo, meu? Você acha que eu não vi? E ele tentou roubar fazendo a cara dele. Vai cair na cara do macaco, vai cair o quanto a... Pois é, galera. Agora nós vamos levar o nosso pavê para a geladeira, para gelar, em torno de duas horas. Aí daqui duas horas a gente aprova, né, Lala? Até a geladeira vai fazer. Mas primeiro vamos ver lá o que é que ganhou, né? Será que foi a Lala? Será que foi o Leno? Eu não desisto, eu não posso falar. É, tem que assistir o vídeo. Então, galera, assista aí o vídeo da disputa e vamos ver quem que ganhou. Então, gente, ficou duas horas na geladeira o nosso pavê e agora a gente vai provar. Hummm... Hummm... Tão muito delícia. Amei. Assista o X-Pulta. Veja aí, eu ganhei a dor. Já estou comendo, né? Tão... Tchau. Até o próximo programa Tchau